Você jogava... Eu sei que a sua mulher jogava Resident Evil. Ela era pro player. Eu vi as áreas. Ei, você também jogava Resident Evil? Não. Eu jogava um jogo que ela jogava antes. Foi jogar RPG. É bem um RPG. É um jogo de estratégia. Que aí eu ensinava as estratégias boas, ela passava no canal dela e as pessoas gostavam. Porque, tipo, mano, era... Vamos, por exemplo, pra passar uma tela, não é qualquer monstro que você conseguia. Como conseguir esses monstros e como passar isso daqui? E aí ela conseguia bater todos os recordes. E aí era engraçado que ela fazia live e quando ela tava fazendo a live assim, aí o pessoal perguntava as coisas pra ela e não sabia explicar pra quem foi. Ai, se perdeu tudo. E aí os vídeos dela, a conta dela era tipo muito... Era uma conta que não gastava dinheiro, porém era muito roubada. Que ela conseguia passar tudo. E aí o pessoal perguntava, ela disfarçava. E aí, toca. E não sabia. E ela perguntava. E eu ia lá e falava pra ela. Mas nós fizemos... Aí ela começou com esse porque eu já manjava do jogo. E aí o que aconteceu? E aí ela pegou um público legal desse jogo. Pra você ter ideia, tem duas pessoas que assistem nós até hoje que ela vem através desse jogo, velho. Caraca, mano. E aí o que acontece? Ela assiste até hoje, gente. E aí depois o que aconteceu? Ela passou pro Resident Evil porque viu que tinha mais público do que esse jogo. Tava no Hype. Até hoje aquele jogo é no Hype, né? Até hoje ele é. Aí ela começou a jogar o Resident Evil. E aí foi uma menina que chamou ela pra depois jogar o Free Fire, velho. Que tava tendo... Era o tempo que tinha que ela... Era o Forte, era você, né? Que fazia em live. Mas o Forte era os canais de... Que ficava trolando inscritos. Trolando os... Aleatório. Isso tinha bastante. Aleatório. Acho que era o canal do Binho. Canal do Binho. O Binho trolava pra caraca o Binho. Isso. Que ele falava que era Pai de Santos, os negócios assim. Tipo... Mano, era muito engraçado. E aí... Então... Aí nós vimos o canal da Palominha também. Nós assistia. Palominha. Que tipo que ela trolava também. E aí foi os primeiros canais que eu vi mesmo. Foi o teu de live e os dois de mais comédia, assim. E aí ela fez. Aí eu falei... Mano, vamos tentar. Aí eu lembro até hoje. A primeira vez que ela jogou Free Fire, ela chorou, velho. Ela chorou porque ela não gostava de jogo de Battle Royale. Ela não sabia nem mexer. Aí no outro dia eu falei... Mas deu boa. Aí ela... Ah, mas eu não gosto desse tipo de jogo. E aí ela começou a... Aí ela vinha... Todo dia pra fazer live, ela fazia animada pra jogar Resident Evil. Mas quando começou no Free Fire, ela vinha... Putz, vou ter que fazer Free Fire. Mas chegava lá, fazia toda a live direito. Mas ela ficava desanimada. Até que enfim... Chegou uma hora que ela falou... Mano, eu não quero jogar outro jogo. Eu quero jogar Free Fire. É, se forçou ela a gostar. Que ela começou a gostar e valeu a pena, né, mano? Porque, ó... Hoje o pessoal acha ruim que é difícil ser streamer. Mas ela ficou seis meses que o YouTube não verificava o canal. Ela ficou seis meses fazendo live... Ela acordava seis horas da manhã. Aí sete horas ela fazia live, abria. Ficava até onze e meia. E hoje tava o almoço dela. Ela ia, almoçava, ia trabalhar na padaria. Aí saia da padaria seis horas. Tomava um banho, se arrumava. Sete horas fazia live até onze horas. Todo dia. E seis meses sem faltar um dia. Quem faz isso? Tava dezoito horas por dia. Seis meses ainda sem ganhar um real. Sem falar eu. Foco, né? Nem focado. Vocês também não gravam também no YouTube, não? Não, não. Tipo assim... Mas o YouTube teu não era amortizado? Não, tipo assim... Eu não demorei muito a amortizar o meu canal. Não demorei muito, muito, muito. O dela não amortizado... É que ela tinha que ter mil inscritos. Então, mas deu pau do dela? O que que aconteceu? Ela tinha inscrito, tinha tudo. Fez a meta. Só que o YouTube deu aquele problema lá que tinha que ser quatro mil inscritos. Foi bem lá no começo daquilo. Ela ficou seis meses. Bem no comecinho desse de mil inscritos e quatro mil horas. Isso. Ficou seis meses para... Quatro mil horas. Quatro mil horas. É, aumentaram. Aí ficou seis meses para ela ser verificada. Então imagina. Ela já puxou... Ela tinha cem mil inscritos. E não ganhava um... Não ganhava um real. Cem mil inscritos. Caraca. E não ganhava superchat. Não ganhava nada. Eu tive sorte. Na minha época, ela ainda era aquela... Mil inscritos, já liberava tudo. Então, não tinha. Superchat, tudo, meu. Aí, o que aconteceu? O que nós sobrevivíamos? Aí foi quando eu começou... Sabe como... Aí eu comecei assim. Porque o... Aí ela começava a fazer um vídeo. Um amigo nosso falou para a gente que fazia um vídeo para a BlueStacks. Vou fazer o programa da BlueStacks. O vídeo para a BlueStacks e ganhava 150 dólares, mano. E o canal dela tinha cem mil inscritos. Os caras... Não, eu pago 150 dólares. Mas 150 dólares, na época, era 3 reais para nós que estava... Eu estava desempregado. Fazia até bico de garçom. Era 3 ou 4 na época? Não, eu acho que era 3, acho. 3 reais, 3 e pouquinho. Então. Aí eu fazia bico de garçom e ela... Eu estava fazendo faculdade e ela fazia a Fatech, né? Eu passei na Fatech e aí eu fazia a Fatech. E ela estava trabalhando na padaria. Fazendo essa rotina louca dela. Aí eu falei, mano... Aí eu editei o vídeo dela. Ela fez tudo para a BlueStack lá e ela ganhou 150 dólares. Falei, caralho, mano. Foi o primeiro patrocinado? Isso, foi o primeiro dinheiro que ela ganhou. O primeiro patrocinado. Aí ela ganhou e aí ele falou, mano, tem vários vídeos aqui. Tem uns de 50. Quer uns de 50? Doll. Aí eu falei, mano, vamos fazer. Aí nós pegamos uns de 150, pegamos uns de 50. Aí eu falei, mano, na moral, velho. Aí eu falei para ela, eu vou ganhar dinheiro com isso também. Vou montar um canal. Ele falou, com 10 mil inscritos você consegue fazer isso. Ela começou antes de você, então. Começou. Aí ela falou, 10 mil inscritos, dá para fazer isso. Eu falei, ah, mano, eu já manjo tudo. Eu estou estudando aqui. Assisto God, assisto um monte de streamers assim. Eu falei, mano, estou aprendendo agora. Vou começar, então. Aí eu falei, que horário que eu tenho? Porque de manhã não dava por causa do... Que ela fazia o dia inteiro com o mesmo computador, né? Esse computador é até emprestado. Meu irmão que emprestou para nós esse computador. E aí eu falei, mano, fazia de noite. Que de noite eu não tenho garçom, não tenho nada, não tenho faculdade. Então eu vou fazer de noite. Aí eu falei, vou começar a fazer de noite. Aí eu comecei. Aí eu fazia a noite toda. Aí eu usei a... Aí eu falei, só que eu não vou falar que ela é minha esposa. Porque eu quero fazer o bagulho acontecer por mim próprio mesmo, né, mano? Separado. Tanto é que eu acho que o guarda demorou até para saber depois que nós era valendo mulher. Você até perguntou depois. Lá na frente. Que ninguém sabia que eu era casado. Eu descobri também no evento. Eu era solteira. É. Nunca imaginei que ela era casada. Então, ninguém nem sabia. Ninguém nem sabia. Eu falei, mano, vou fazer para o meu mérito, velho. Vou começar aqui, pá. Aí eu comecei a fazer de madrugada. Aí, mano, o YouTube voltou a monetizar. Aí monetizou o canal dela. Aí ela falou, eu falei, ó, sai da padaria. Aí você fica com o segundo desemprego cinco meses. Aí eu ganho dinheiro no YouTube aqui e já vai. Aí eu comecei em dezembro. Aí foi janeiro. Comecei a puxar cinco mil pessoas, mano, na live, assim. E já monetizou o meu canal e já comecei a ganhar bem. Aí já pegou um contato de plataforma. O meu foi muito rápido. Tipo, foi num mês que eu fiz. Monetizou o meu canal. No outro mês eu já tinha fechado com a plataforma. E já estava ganhando um dinheirinho aí. A primeira plataforma foi a Stringcraft. Foi a Stringcraft. Entendi. E aí eu... Mano, aí eu tirei uma nota ali. Tipo, por... Mano, do nada. Ser desempregado. Cheguei a ganhar, tipo assim... Quinze vezes o valor que eu ganhava. Você ficou o quê? Uns sete meses lá? Seis meses. Seis meses. Seis meses. Peguei no começo... Fiquei seis meses isso. E aí foi quando... Foi quando aí eu comecei a fazer umas brincadeiras no bar, né? Eu comecei com no bar. Eu falei, mano, não sei jogar. Pegava uma doze. Eu não sabia se era arma de perto. Eu juro pra você que eu não sabia. Não era zoeira, velho. Eu não me manjava... Eu nunca tinha jogado jogo de tiro. Mas eu falei, eu jogava jogo de estratégia. Fazer um jogo de estratégia aqui, eu dominava. Mas jogo de tiro eu não manjava nada. Aí eu falei, mano, mas o Free Fire tá no hype, mano. Os caras tá pegando mesmo. Vou jogar o Free Fire. Aí começava assim... Aí eu ia pegar uma doze, começava a atirar de novo. Matava, morria. Ficava puto, velho. Aí o que aconteceu? Aí a galera começou a gostar. Aí via, dava risada, risada. Aí os caras começavam a pedir pro God reagir lá. Mano, o God começou a reagir. Aí estourou, velho. Aí estourou e aí começou cinco, dez, quinze. Chegou até quase trinta mil no YouTube, mano. A sua primeira renda, então, foi com a plataforma que patrocinou. Ou teve algum vídeo patrocinado que você fez antes? Ah, não. Desculpa. Eu cortei a parte de... Então, fiz... Eu peguei dez mil inscritos pra conseguir o vídeo de 150 doll. Ah, entendi. Então, minha intenção não era ser streamer. Minha intenção era pegar dez mil inscritos e ficar fazendo vídeo de 150 doll. Porque esses 150 doll o quê? Era 450 reais. Eu falava, mano, fazer dois vídeos por mês, mil reais. Tô tranquilo aqui, velho. E aí, por fim, num mês, em dois meses, eu peguei, tipo, muita grana, velho. E aí, comparado com o dinheiro que eu tava ali, velho. Aí eu falei, caramba, mano. Garçom não dá mais. Não, garçom não dá mais, velho. Entendi. Não, eu até pensei. Falei, mano, eu vou lá de garçom lá. Aí eu falei assim, mano, não dá, velho. Não dá mais, né? Não dá. Não, mas eu no começo, porque eu ainda fiquei um... Eu tava fazendo live, mesmo puxando uma galera, mas ainda não tinha noticiado no canal. Eu fiquei um mês fazendo. Eu tava lendo aquele mês ainda de garçom ainda. Mas depois que eu fechei a plataforma aí, eu falei, ah, mano, vamos dar uma diminuída no garçom. Vamos focar aqui que tá dando certo. Eu também tava assim. Eu tava sem trampo, né? Quando eu fui eu, né? Você que viu os cortes aí, galera, que for postar algum corte aí, pega o link do canal Godwins e põe na descrição pra dar uma fortalecida também. Vocês podem pegar o corte tranquilo, não vai ter strike, direitos atrás, nada. A gente não vai fazer nada. Só que você pegar algum corte aqui, coloca o link do canal Godwins também pra você poder estar ajudando o canal também, beleza? Lembrando que é na Twitch, galera, que sai o ao vivo. Deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Obrigado você que assistiu. Agradeço mesmo. E até o próximo. Tamo junto.